O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta segunda-feira o juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte. O gesto consolida a tendência conservadora da mais alta instância jurídica do país. Nesta noite é uma honra e um privilégio anunciar que vou nomear o juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Kavanaugh, ex-assessor de George W. Bush, se disse muito grato com a indicação. Trump manteve suspense durante dias sobre a escolha. Ele restringiu a seleção a uma lista de quatro juízes, todos com sólidas credenciais de direita.